Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, tá gente? Dessa vez vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que estudos que eu normalmente faço aqui. Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, provavelmente ele vai estar sendo o substituto de o IndeV News, porque como eu já falei no Mayaba Comunidades, o IndeV vai fazer uma mega live dia 10, quarta, sexta-feira, eu acho. Portanto, eles vão anunciar muitas coisas novas e, mais ou menos nessa data, eu vou esperar até esse momento pra que eu possa fazer um vídeo de TheV News fora do dia normal que eu faço, que é hoje, terça-feira, pra poder trazer essas novidades um pouco mais fresquinhas aqui pro canal. Porque eu teria que esperar dias e dias pra poder juntar arquivos, editar e pipipipopopopa. Então hoje, né, eu gostaria de estar fazendo um vídeo, né, que eu acho que eu ia esperar um pouquinho mais tarde pra fazer ele. Porém, eu ia acabar falando disso um momento uma hora ou outra, né, que são as minhas impressões sobre o último crossover que ainda não aconteceu no IndeV, que é o crossover com Angels of The Death. Então, primeiramente, um pouquinho de contexto, tá? O crossover de Angels of the Death foi anunciado no dia 2 de julho de 2022, ano passado Vai fazer quase um ano que esse crossover foi anunciado E antes dele, né, tinha sido anunciado uma penca de outros crossovers Como o Fatal Frame, como o Bungô, o Stray Dogs Aí o Bungô acabou tendo parte 1 e parte 2 Que a notícia acabou tendo trazido mais cedo, acho que por conta de toda a polêmica E por conta de tudo que aconteceu, né, como uma forma de compensar quem era fã do anime Quem era fã do jogo do E.D.V., né? Ok, primeiramente, o que é Angels of the Death? Angels of the Death, ou Satsuru Hiku no Tenshi Espero ter pronunciado certo O criador dele foi Makato Sanada E ele foi o criador e ilustrador do jogo e também do mangá que existe Porque também existe mangá dessa obra, tá? E como eu falei aqui, ele é tanto como um anime como também foi originalmente inspirado no videogame Estilo RPG Maker, tá, galera? Como também é um anime e também é um mangá No caso, o anime foi dirigido por pessoas diferentes, tá, gente? Primeiramente, o jogo foi originalmente lançado no dia 14 de agosto de 2015 De maneira gratuita E hoje em dia, se você pesquisar um pouquinho, você consegue encontrar ele tanto disponível para Android Para o Windows, né, para o seu PCzinho Para o Nintendo Switch e para o iOS Eu gostaria de dizer que a obra original, gente, ela está totalmente em inglês, tá? Basicamente é isso que a gente tem sobre o anime, barra mangá, barra jogo Um enredo no qual se trata, a gente tem a personagem principal que é a Rachel, tá? Rachel Gardona Ah, outro ponto importante que eu gostaria de citar O anime tem 16 episódios, tá, galera? Então você também encontra ele na Crunchyroll Que eu acho que está disponível lá Ou pelos meios não tão legais aí da internet, tá? O anime em si, o enredo dele se trata sobre uma garota chamada Rachel A Rachel, ela é uma menina de 14 e poucos anos E acorda num lugar totalmente misterioso Que primeiramente ela, tipo assim, é um lugar muito... Pelo menos eu tive essa impressão enquanto assistia Que é um lugar, um prédio em que ela está muito alto Porque tem uma lua totalmente azul e ela está muito próxima daquilo ali Então eu achei que ela estava num lugar um pouco mais alto Nos andares mais altos de um prédio Mas na verdade ela descobre que está no subsolo Ela não sabe por que está ali, ela não sabe quem colocou ela ali Tudo que ela, num momento, quer tentar fazer É escapar daquele lugar E ela não é uma menina que está meio desmemoriada Como eu falei, ela não sabe por que está ali Então eu vou tentar Eu vou tentar me abster um pouco, gente De falar um pouco aqui sobre o anime Caso vocês ainda queiram assistir ou caso vocês ainda estão assistindo Mas eu gostaria de eu pisar aqui daqui pra frente Enquanto eu estiver falando do enredo E as minhas impressões do crossover E como ele vai acontecer Eu vou estar dando spoilers, basicamente Primeiramente, nessa ida e vinda Dela querer escapar Ela vai ter que passar por diversos andares E nesses diversos andares a gente tem Psicopatas, assassinos E pessoas que não estão ali pra ser amiguinho Nem tá enchendo ela de abraço Nem de carinho, né E nessa jornada ela encontra um cara chamado Zack Que primeiramente é um cara que tenta matar ela Mas depois de um tempo ele só tá Ele acaba querendo escapar daquele lugar também E ajuda ela, tá E ela, não vou explicar aqui o porquê Mas ela acaba tendo um lápis Um súbito, uma culpa Ou alguma coisa assim que acontece Quando terminar a parte do anime Que faz com que ela chegue pro Jack E peça que ele a mate O Jack, por sua vez Não tem um desejo assim tão forte de matar ela Mas promete que é assim Que eles escaparem daquele lugar E ele também tem uma certa desconfiança Por parte dos motivos pelos quais ela quer morrer, né Porque ele não vê muito o propósito E acha que ela tá meio que enganando ele Pra poder, sei lá, viver mais um pouco Pelo menos essa impressão que eu tive enquanto assistia Então eles meio que fazem um trato Ela ajuda ele a escapar daquele lugar Porque ela tem cérebro E ele meio que a força E eles combinando isso tudo Eles vão conseguir escapar daquele lugar E em troca, quando eles saírem Ele promete que vai matar ela Peço a você que se você tiver um pouco curioso Se você quiser assistir, você vai lá Pesquise na internet Você mesmo assiste E tenha sua impressão sobre os 16 episódios Aqui eu não tô aqui Não é um review E eu não tô muito a fim de falar Sobre tudo que envolve aquilo ali Sobre toda a trama Sobre todo o mistério que envolve A personagem, a Rachel E a relação dela com o Jack Eu tava meio no vídeo de como é que eles iam abordar Tanto, tão pouca coisa Ao meu ver Porque parece que Primeiramente a gente só vai apresentar As seis personagens Então eu queria saber Como é que eles iam aprofundar Tudo aquilo ali Pra fazer o anime durar 16 episódios Sendo que Eu assisti Dangarompa E pra mim O jogo é mil vezes mais Cumprido do que o anime Faz parecer Apesar do anime ser muito bom E resumir muito bem Eu queria saber Como que eles vão fazer isso E eu sinceramente Não gostei tanto assim do anime Eu achei que a revelação Não é muito satisfatória Mas enfim Falando em si sobre o crossover Que vai acontecer com a empresa NetEase O IDV Primeiramente Como eu falei aqui A gente tem seis personagens Que aparecem direto Durante a trama E são personagens principais Digamos assim A gente tem a personagem Principal protagonista A Rachel Gardona Que como ela é mencionada É assim O Zack Que mais na frente A gente vai descobrir Que o nome da dele É Isaac Foster Daniel Dickens Que é meio que Psicólogo Psiquiatra Alguma coisa assim Da Rachel E também tá nesse prédio Aí ele tem um andar só dele Edward Manson Que tem um apelido Muito fofo no anime É um personagem Que eu também achei Muito legal Que é o Eddie Ele tem meio que Um interesse amoroso Pela Rachel Digamos assim Ele tá meio que Competindo com o Zack Pra ver Quem tem o direito De matar ela Digamos assim A Catherine Wardo Que é uma mania Com senso de justiça Um pouco deturpado Porque ela se vê No centro disso Como uma juíza Que julga E decide tudo O que acontece ali E por fim A gente tem o Braham Gray Que eu fui pesquisar Na internet Pra poder encontrar o nome dele Porque eu não lembro de nenhum Momento do anime ser mencionado Ele só mencionou o apelido dele Que é Gray Que é o sobrenome Mas ele também é um personagem Muito interessante E é um dos meus favoritos Então esses são os personagens Que aparecem E provavelmente são os personagens Para ser meio padrãozinhos Digamos assim Mas também pelo fato Do nome dela ser Rachel Gardner E tem ali um Gardner Quase um Gardner ali no meio É só você colocar um E Que tem Gardner ali Então Já teve um outro crossover Em que simplesmente A Gardner ganhou a skin Porque a protagonista Se chamava Emma Que era do Diploma Snowflake Então aqui pra mim Também caberia isso Apesar de que eu achei Muito fofo E muito interessante também Que a skin fosse pra ela E meio óbvio também Que toda uma das personagens Femininas Que tem um pouco mais jovem E tenta ser um pouco maduro Acaba indo pra Gardner A gente tem também A Coordinator E única e exclusivamente Porque em alguma parte do anime Ela segura uma arma E ela fala que tem uma arma Então Vocês sabem né Segurou uma arma É a Coordinator E por fim Eu acho que tem Como missão honrosa Mas eu não sei Se ela vai ser usada dessa forma Tem a Little Girl Que é uma personagem do jogo Que é uma criança De 6 por cento de idade Uma anã praticamente Eu não acho que ela poderia ser A Little Girl Porque pra mim As estaturas dela não combinam E a Little Girl basicamente no jogo É uma garota fofa Pequena e inocente Então não sei bem Se as duas elas combinam Mas tem muita gente Que fala que ela poderia ser Que ela quer Então tô citando aqui Pra um design que eu esqueci O próximo personagem Dessa trama É o Zack Que acompanha ela durante todo O trajeto Durante todo o anime Como eu falei O nome dele aqui Verdadeiro É Isaac Foster Mas eu não vou fazer Nenhuma brincadeira Com o nome dele Aqui como eu fiz com o da Gardner Ele primeiramente Quando foi anunciado O pessoal tava teorizando Que ele poderia ser o Reaper As estaturas dele não combinam muito Mas sei lá Eles são um pouco obscuros E parecem seres humanos Então E são altos também né Então todo mundo tava dizendo Que ele poderia ser o Reaper E ainda não descarta Essa possibilidade também Porque vai lá né Faz suas adaptações E eles decidem O que eles fazem ou não Mas enfim né Durante o lançamento Dessa CIS No qual eu tô gravando o vídeo né A gente teve o lançamento De um Hunter Que sinceramente Não tem como Ele não ser o Zack Não tem como Ele literalmente carrega um machado Na mesma posição Que o Zack E ele é tipo Um pré-adolescente Os dois tem muita coisa em comum Parece que a gente Simplesmente criou Esse novo Hunter Como um pretexto Ou como Um Um personagem assim Pra poder ganhar Uma skin nesse crossover Porque eu não vejo Outra possibilidade Se não O Hunter Itaco Que foi recentemente Lançado no IDV Sendo Ele Não Os dois casam Muitos dois combina Então pra mim Ele poderia muito bem Ser o Itaco também Outra possibilidade né Que eu deixei aqui Bem pequena né Mas Como tem um certo Envolvimento romântico Eu coloco muitas aspas Nesse romântico Entre O Zack E a Rachel né Eu gosto de destacar Que os dois tem uma idade Bem diferente tá Mas como tem Essa Essa brecha Essa interpretação ali Dentro do anime A gente poderia dizer Que a Rachel forçando muito Poderia ser uma hada E o Zack Poderia muito bem Ser O Emil da vida né Que é aquele casalzinho Mas aí seria forçar Muito 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 mesmo Mas eu tô aqui citando né Pra citar Outro personagem também Durante a trama Que também vai ser muito importante É o Daniel Dickens Que é o Danny E não tem outra possibilidade Também pra mim Que ele ser Outro personagem Até pensei aqui Se vocês tiverem Em mente Algum outro personagem Que ele possa ser Mas pra mim Ele decididamente Vai ser o professor Não só por ele Se mostrar ser um cientista Um homem da lógica Da razão Um pouco obcecado Talvez Um pouco obcecado Talvez Mas também Pelo parte do anime Que ele mostra lá Uma lingona Que também tem muito a ver Com o professor Porque ele vira O Ivan Repetili Lá Tudo e tal Ele poderia muito bem Ser o professor E Praticamente Pra mim Praticamente Já tá decidido Outro personagem Que vem a seguir né Gente É o Edward Manson Que é o Eddie Ele é uma criança Muito fofa Eu já falei aqui Sobre o personagem Pra mim Ele casa muito bem Seu ex-boy Por mais que tenha Durante todo o anime Quando ele aparece Tenha uma filosofia Por volta dos caixões Por volta das lápides Por ele ter Esse fascínio Pela morte E ele basicamente Andar por aí Carregando uma pá Ele poderia muito bem Ser o gravekeeper Acho e casa Mas a questão Da estatura do personagem Com o sobrevivente É algo que Acaba pesando muito Pra mim Na hora de decidir Por conta que Eu acho que ia ficar Muito estranho Se o Zack Que é Ou melhor Que o Eddie Que é o personagem Do anime Tivesse basicamente A mesma estatura Que todo mundo Eu sei que a Netflix Não liga muito Pra isso Mas tem um personagem Que é o ex-boy Que é uma criança Que é muito fofo Que é meio que Um inocente Entre aspas Que poderia muito bem Casar com ele também Ia ser um pouco forçado E eles deixarem Essa lógica Das pazes de lado Essa fascínio Pela morte Que o Eddie tem Mas eu acho Que casaria Essa bem melhor Pra essa questão De caracterização Ele ser o ex-boy Outra possibilidade também Com esse fascínio Da morte e tudo e tal É que ele poderia ser Um embalme Que é outra versão Rosa que eu tô citando aqui Tá galera Tô tirando pra todos os lados Aí a gente vem Pra próxima personagem Que é a Katarina Ward Eu fiquei Eu fiquei um pouco Recioso Tentar definir O que ela é Até agora Eu não defini Se você tiver possibilidades Me comenta aí embaixo O que você acha Que essa personagem Possa ser Enfim Uma mulher Um pouco controversa Sense de justiça Deturpado Eu também não consegui Pensar muito direito O que ela pode ser Eu acho que pelo fato Dela ter muito Essa assimilação Com armas de fogo Durante o anime Apesar dela não encostar Em uma arma Em momento algum Ela poderia muito bem Ser a Coordinator Até porque Isso faria com que Fosse a quinta skinjada Coordinator de crossover Mas enfim Foi a única coisa Que eu consegui pensar Eu ainda tô meio Um lado obscuro Com essa questão Da personagem da Katarina Ward Se você tiver alguma possibilidade Eu ia A Maxi comentasse aí embaixo O que você acha O que você não acha E por fim O último personagem Que ao meu ver É um dos meus favoritos É o Abraham Gray Decididamente É um cara Um pouco misterioso Ele é um dos poucas Pessoas que aprofunda muito Essa relação que existe Entre o Zack E a Rachel Digamos assim Para que eles mesmos Reflitam sobre o propósito Que existe ali E as vontades Que eles têm Enquanto eles estão Nessa jornada Enquanto eles estão Interagindo um com o outro O que ele faz Basicamente Eles trabalham em equipe É só esse desejo De o Zack Que querer escapar E dar o Rachel Que ele no final das contas Tá morto Ele faz eles questionarem Sobre isso Como características De ele ser muito alto De ele ser alto Basicamente Ele ter um visual Assim um pouco Morto Pra mim Ele poderia ser o Undead Aí eles inventam De uma arma Que ele poderia carregar Um monte de coisa Enfim Ele poderia muito bem Ser o Undead Outro personagem Que eu acho que casaria Muito bem pra ele ser É o Hermit Aí é só fazer o cara Segurar um graveto Inventa alguma coisa lá Que nunca existiu no anime Igual fizeram com a guilda Do The Promised Neverland Inventa lá alguma coisa Que nunca existiu E faz ele segurar lá Ele poderia muito bem Casar muito bem com o Hermit É um cara alto É um cara skill É um cara magro É estranho Então poderia ser o Hermit Mas possivelmente Enquanto eu ia analisar o trailer Agora falando um pouco sobre ele O trailer em si gente Ele deixa bem claro Os personagens que vão ser utilizados Nesse anime Existem momentos Em que aparece uma foto Da Rachel Existem momentos Em que aparece fotos do Zack Existem momentos Em que aparece o Isaac O Daniel E o Edward Todos juntos Ali na mesma foto Eu acho que tem esse momento Em que eles aparecem todos juntos E uma característica Muito importante Acho que eu posso deixar claro É que todos eles aparecem Com os famosos olhos de botão Que são uma coisa Que só o Survivals tem E quando o Grey Aparece em uma foto Também sozinho Ele está caracterizado Com os seus olhos de botões Fazendo a gente pensar Que ele não Que ele não seria um Hunter Ou seja Talvez ele nem seja Nem o Undead Nem o Hermit No final das contas E como na imagem Ele está carregando um livro Você sabe que personagem Carrega o livro Que no caso Pode ser tanto O Explorer Mas eu não acho Que vai casar muito bem Como também poderia ser O Novelist Que é um personagem Que na minha opinião Vai ficar bem melhor ali Nessa questão de caracterização Por conta dele serem Magro Só por isso mesmo Enfim gente São essas impressões Que eu tenho sobre o crossover A Nerdist até agora Não anunciou data Eu acho que ele chega Season que vem Porque a Nerdist é agoniada Ele não consegue esperar De trazer as coisas pro jogo Talvez enquanto Eu estou gravando isso aqui Eles anunciam No dia 10 Na live deles Como é que o crossover Vai vir Quando ele vai vir Enfim A gente só tem que esperar Pra ver Eu acho que essas são As minhas impressões Do crossover Se você tiver alguma opinião Controversa Se você discordou De alguma coisa Se você tem alguma coisa Interessante também Pra falar Comenta aí embaixo Por favor Não se esqueça De deixar o like Porque o vídeo Provavelmente vai dar Bastante trabalho Pra eu editar aqui Não mais tardar Se você gostou Dos meus vídeos aqui Torne-se mesmo Pra me apoiar financeiramente Não mais tardar Eu sou o Eri Silva Fico por aqui E até mais Tchau 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 Tchau